Olá a todas e todos, sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. Falaremos de um tema muito polêmico, o tema da meritocracia. O que é? Existe? Então, para a gente entender esse fenômeno, que é um fenômeno muito comum no nosso tempo, muito polêmico, nós vamos pegar todo um histórico aqui, autores e ideias que envolvem essa questão. Mas antes de começar a minha aula. Você está inscrito no canal? Se não estiver, se inscreve e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Bom, meritocracia. Com certeza você já se envolveu aí no meio dessa discussão, se não direta ou indiretamente, né? Será que os indivíduos realmente merecem as posições sociais que têm? Merecimento não tem simplesmente a ver com um grau de privilégio? Enfim, vamos debater essa questão. Primeiro, se a gente pegar o termo, ele tem uma origem grega, de mereô, que vem de merecer, merecimento mesmo, e kratos de poder e força. Então, se a gente pegar a palavra meritocracia e traduzir ela na sua etimologia grega, traduzimos literalmente para o poder do merecimento. Então, você fala assim, nossa, então, está relacionado a sempre pessoas que merecem uma posição social que tem? Essa é a grande questão que nós vamos tentar debater. Na tela aqui aparece agora uma definição ampla do que é meritocracia, e eu gostaria que vocês ficassem atentos a algumas ideias que essa definição aqui trabalha. Que é, toda sociedade, por exemplo, ela se pauta em uma explicação da posição que os indivíduos têm. Então, por exemplo, o indivíduo, ele é rico. Então, o que explica ele ser rico numa sociedade que você tem uma ampla maioria de pessoas pobres? Uma pessoa, ela tem um certo status, um carro que ele adquiriu, um tipo de vida que ele exerce, que ele tem, que ele aparenta, merece. Quer dizer, a meritocracia, ela seria uma espécie de teoria que baseia-se na noção de esforço individual, que estaria ligada a uma estrutura de explicação das condições que o indivíduo tem através da análise individual. E aí, a grande polêmica. Realmente existe? Olha, o conceito existe. Então, o uso e a expressão, ela está aí na boca das pessoas e tal. Agora, se ela realmente é justa, é uma outra questão que nós podemos debater. Na antiguidade mesmo, só pra vocês terem uma simples ideia, o próprio Platão, no livro A República, já tinha teorizado uma espécie de modelo abre-aços meritocrata, que era baseado na teoria das aptidões da alma, que o indivíduo iria desenvolvendo as suas características racionais ao longo da vida até chegar ao status dos magistrados. Será que baseia-se meramente assim? A posição social que nós ocupamos depende simplesmente do esforço e do merecimento pessoal? Bom, é isso que nós vamos entender agora com alguns pontos importantes. Entender meritocracia baseia-se na gente entender aptidões, esforços e competências, que estaria ligado, então, a três grandes elementos que, defensores desse processo, dessa explicação da sociedade, defendem. Porque estaria ligado à ideia de que individualidade e competitividade, o individualismo, a posição social do indivíduo diante de uma estrutura, depende disso, de aptidão, de esforço e competência individual. Então, será que uma sociedade que tem essas aptidões, desenvolvimento e competências, realmente pode ser explicada assim? Bom, e aí surge uma grande polêmica aqui que a gente vai começar a falar sobre ela. Numa sociedade que tem uma estrutura desigual, onde indivíduos detêm uma posição social bem diferente dos outros, o que explica essa posição de diferença? Meramente o esforço? Se fosse apenas a questão do trabalho. Vamos lá, vamos fazer um exercício de raciocínio aqui comigo, né? O indivíduo é escravo. Vamos pegar o apelido da escravidão brasileira. O escravo está ali naquela condição de escravo, porque depende de uma condição de esforço, aptidão ou mera competitividade de ele com outros escravos? Não depende disso. Ora, uma estrutura social é explicada historicamente. E o tipo de entendimento que a meritocracia passa é que essas formas históricas, geralmente, são excluídas do processo. E aonde isso surge? Isso surge com o interesse burguês. É interessante porque foi a burguesia como classe do final da Idade Média que construiu, que constituiu a meritocracia como uma forma de justiça social. Por quê? Vamos lá. A sociedade europeia medieval, tipicamente dentro do feudalismo, detém classes sociais por uma condição de hereditariedade. Então nós estamos falando de uma sociedade onde nobre nasce nobre, vai ter filhos nobres e continuará dentro dos privilégios da nobreza. De que servos da gleba, trabalhadores camponeses, nascem assim, se tornarão assim, viverão assim, seus filhos também. Veja que nesse sistema não existe merecimento nenhum. Não existe nenhuma explicação que dá grau de aptidão própria, individual, desse status. Ora, o indivíduo nasceu na condição, então ele já adquire, por antecipação, por uma espécie de hereditariedade e herança, todos esses privilégios assim constituídos. Agora, a burguesia, que foi uma classe social que surge como comerciante, uma classe pequena que foi se consolidando dentro do final da Idade Média e na modernidade se consolidando no poder, sempre defendeu esses princípios de individualidade. Mas uma atenção, por favor. A burguesia europeia é diferente da burguesia brasileira. A burguesia brasileira tem estudiosos, igual, por exemplo, Raimundo Faoro. Eu até indico uma aula minha aqui sobre Raimundo Faoro, que fala sobre estamento burocrático. Raimundo Faoro, por exemplo, ele foi um intelectual brasileiro preocupado em entender que a nossa burguesia não é a mesma burguesia liberal da Inglaterra, por exemplo, que conquistou realmente através dos esforços, da luta, esse determinado status de burguês. Aqui no Brasil nós somos sociedade do privilégio, das concessões. Raimundo Faoro fez essa análise de maneira muito magistral no livro Os Donos do Poder. Portanto, entender a estrutura brasileira é entender de maneira bem diferente. Aqui a nossa suposta meritocracia tem novas explicações ou até mesmo novas conjunturas. Então, toda vez que a gente lembrar de meritocracia, devemos lembrar sempre desse esforço individual, desse merecimento. Será que aqui no Brasil esse discurso ainda vale? Bom, primeira coisa pra gente entender se realmente esse discurso pode ser pensado aqui no Brasil, é a gente pensar que aqui no nosso território, a meritocracia ganhou muita força nos discursos de classes médias e tal, como um processo de interiorização de justiça social. Ou seja, além de ser uma meta, ou seja, um esforço, que claro, todo indivíduo deve se esforçar mesmo, isso faz parte, mas será que isso é justiça? Será que a posição que o indivíduo ocupa necessariamente está pela quantidade de esforço que ele detém? Se fosse assim, basta falar pra um escravo que quanto mais ele trabalhasse, melhor seria a condição de vida dele. Isso não significa uma regra. Então, nós vamos inclusive aqui pegar uma citação de um professor da Unicamp, Sidney Chalub, um historiador, um historiador bastante renomado aqui dentro, que fala um pouquinho sobre a polêmica de merecimento e cotas raciais no Brasil. Vamos lá? Galera, olha só. Sidney Chalub, numa recente entrevista, disse o seguinte, abre aspas, A partir das experiências das universidades estaduais e federais, houve o aumento de que a diversidade do corpo dissente, ou seja, de alunos, contribui para a qualidade acadêmica e para a produção de conhecimento nas universidades. Os que têm medo das cotas são os setores que têm tido acesso às universidades públicas e gratuitas como uma prerrogativa sua de muitas décadas. São pessoas que vão às escolas particulares porque têm maior poder aquisitivo e que defendem a exclusividade do acesso à universidade pública, gratuita e de qualidade. Esta é uma distorção grande na sociedade brasileira. A resistência às cotas é mais barulhenta que generalizada. O país convive bem com as ideias das cotas. O engajamento dos estudantes, por exemplo, da Unicamp, em geral, mostra a receptividade dessa ideia. As pesquisas de opinião mostram que a maior parte da população brasileira é favorável às políticas de ação afirmativa e o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou por unanimidade a necessidade dessas políticas para combater o racismo e as outras consequências dele na sociedade brasileira. O que o professor Silvio Nechalup está nos colocando aqui? É que a utilização e a prática do exercício dessas formas de cotas asciais colocam que a ideia da prática ou da política do merecimento ou do mero esforço individual não condizem com a realidade brasileira. Nós temos uma estrutura de desigualdade social, secular e estrutural, que invalida isso como prática de justiça. O esforço que você tem ao estudar, que eu tenho ao trabalhar, que eu tive ao estudar, é parte fundamental da nossa formação. Mas ele não pode ser entendido como a regra que explica a posição social que eu estou. Então, por exemplo, em grande parte dos trabalhos que eu já tive, não foi simplesmente o esforço que me fez acessar esses trabalhos, mas a condição de amizades, de indicações, de coisas que consolidam a posição social que nós temos. Então, não é simplesmente uma mera competitividade entre eu e vários professores que fez eu estar na posição que eu tenho, ou que você aí tem, ou que outra pessoa tem. Então, se pensássemos assim, que a meritocracia fosse uma regra universal, a posição social que eu tenho, que eu conquistei, por exemplo, simplesmente não tem nenhum dado de herança, ou seja, o seu pai e a sua mãe, e as condições que eles conquistaram anteriormente não condicionam o que você é, por exemplo, então o próprio sistema de herança já quebra um pouco essa noção de que a meritocracia é um sistema válido universalmente. Ela existe em todos os espaços? Existem. Por exemplo, sistema de vestibular. Sistema de vestibular pressupõe noção do mérito. Mérito é o esforço para conquistar a vaga. Então, ninguém ali, por exemplo, vai conquistar a vaga porque é filho do professor universitário daquela universidade. É porque participou de um sistema seletivo. Mas veja, é possível excluir o histórico daquele indivíduo, a classe social onde ele vem, a família onde ele vem, na base de formação para ele competir? Ou seja, nós não estamos puros na competição. Nós temos uma base social que me leva a competir. Para terminar a minha aula, quero usar uma metáfora. É como se estivéssemos numa corrida, que antes mesmo de eu começar a correr, já tinha alguém correndo na frente. Então, esse sistema de meritocracia existe, mas ele não é necessariamente um sistema válido ou universal como uma forma de justiça social. Então, galera, foi essa nossa polêmica aula sobre meritocracia. Se gostou da aula, manda aqui um likezinho para mim. Deixa um comentário generoso aqui embaixo do nosso vídeo também. Não esqueça de acompanhar os links que estão na descrição desse vídeo para você aprofundar sobre o tema. Beleza? Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima videoaula.